Fala galera, estamos de volta com mais um Star Wars The Europe Pub, que eu estou aqui, ó Estou aqui, voltei aqui para a segurança, e olha só o que eu encontrei aqui Eu não tinha prestado atenção, essa luzinha vem de piscina, só que o problema é que isso aqui está aqui, ó, está vendo? Eu ponho o mouse aqui em cima, ele libera, mas o... não está vendo Então vamos lá então, gente Agora sim O negócio é eu conseguir, cara, onde é que eu vou encontrar esse... Ele manda a gente procurar, cara, acho que eu vou lá na cozinha Agora ninguém que eu posso falar Vamos lá Aqui, maintenance... Espera aí, maintenance... 1.0.0.0 1.0.0 7.0.0 7.0.0 7.0.0 Ah, está, onde é que é? . . . Achei, aqui ó, vou ter que descer aqui, tá. Eu peguei. Isso aqui é pra onde? Aqui ó, isso aqui que tem... Nossa! Aqui ó, vamos ver aqui ó, se vê de novo. Então vamos voltar. Lembra que a gente foi e agora a gente vai lá, né? Pra lá de segurança. A gente passa a acessar esses outros locais. Agora a gente tem por todo... Tá. Agora a gente vai primeiro. Vamos voltar pra cá. Agora a gente pode... Eu já fui instaurando alguns nodos, né, de segurança. Agora vamos implantar no resto, né? Aqui... Eu acho que isso aqui vai soltar essas criaturas todas, cara. O negócio não vai... Não vai prestar, sabia? Aqui... Vamos dar uma olhada aqui... Vamos dar uma olhada aqui... Vamos lá. Eu vou fazendo assim, porque aqui... Eu vou subir aqui e vou ver aqui em cima se tem mais algum. Depois a gente vê se tem que descer mais algum lugar. E... Não, não vai entrar aqui... Vai entrar aqui por fora... É... Nesse lado, que é o lado de lá. Vou fazer isso aqui, ó. Faltam dois. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Gente, o negócio aqui é o bicho. Aqui, ó. Pode passar por aqui. Pode passar por aqui. Só que a gente dribla o cara ali. Gente, o negócio é feito bem... Então, vamos passar por aqui. Deixa eu ver aqui o 4 aqui. O que é o 4? Deixa eu ver aqui. Ah, a gente fica lá embaixo então. Olha isso. Vamos lá no bestial. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Isso. A gente vai descer. A gente vai passar por esse cara. Vou clicar para baixo. Tenho certeza que na hora que a gente fizer aqui... Apareceu... Apareceu... Como é que a gente vai passar por aqui? Como é que a gente vai passar por ali? Não. Tem que descer... Tem que descer... Por aqui. Tem que descer... Por aqui. Aqui. Ah, tem que entrar pelo lado errado. Tem que até segurar isso. Isso aí. Vamos lá. A gente tem que descer pelo... Pelo bestiário. Tem que descer. Muito bem. Tem, gente. Aí, aqui. O que é que eu estou diante... Partilhando mesmo daqui. Habilitamos ali, beleza Não vai ser gravado, vai ser gravado Como eles acham que vai ser, né? Esse é o último local É, cara, eu ouvi dois vídeos caçando Aonde a gente vai enfiar o... A reparada, né? Ó, algumas coisas que não aparecem, tá vendo? Aqui, ó, tem que fazer isso aqui, peraí Então, vamos lá, vamos acabar com isso daqui Não sei, vamos... Ah, não é porque tem que destrancar aquela... Aquela porta, né? Mas agora vamos ver aqui Zaline está começando a speech Ahead a schedule Ahead 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 Minha empire. A Alliance tentou destruir me, mas eu lhe deram to dust. Agora o Outlander hides em fear, e a Muffet ripsa through a galaxy. I am the Wrath of the Dragon's Fire. I am your eternal empress. O que que eu falo aqui? Eu vou acabar com ela pra valer. Vamos fazer a cena. As mentiras dela acabam agora. Lá na primeira. É hora que as pessoas de Zakuul aprendem a verdade. Nós lhe daremos. Vamos retirar a armadura. Dê uma conversa para o Crash. Vamos retirar. Cheguei no balão. Eu vou passar mais uma vez aqui. Vou fazer mais uma vez isso aqui. Eu acho que isso aqui vai da zebra. Mais... Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá então. Mas... Faz muita perkara de fazenda rire doível mil selfies né. Hoje nós celebrating a força do Empire eterno. E veja quantos nos inimigos sofrem. Os rebeldes que espissem na saque. E o Worm que me matou. Eles merecem um eterno de tormento. E ninguém, nem o Outlander, pode salvar eles. A Alliance nunca abandona sua própria. Hahaha! So, você é Indô's Puppet Master, ou é o padre controlando vocês dois? Você é o único que está sob o Valkorion. O público sabe sobre seu condicionamento? O que eu quero falar com aquela coisa bem cinematográfica? Desprepare para a Jalanta. E a Jalanta. E a Jalanta. O que eu quero falar com aquela coisa bem cinematográfica? Se prepara para o... não, vamos aqui. O que é que a gente põe? Deixa eu botar aqui no... Olha quem foi super... Acosta... A gente vai botar com os bichinhos para chegar no destino, né? A gente vai abrir, né? Eu posso abrir por baixo. Eu gosto de sentar aqui e falar tanto quanto a próxima pessoa. Não diga que eu nunca fiz nada para você. Tchau! Onde? Cadê o... Tá aqui. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai ser mais rápido, né? Cara, esses caras... Pode continuar aí Aqui, ó É isso aí É, eu tinha imaginado que fosse uma coisa dessa aqui mesmo É isso aí É isso aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.